Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo. Chegou o momento da bênção do dia. O Padre Alessandro quer levar até você, hoje, uma bênção especial de Deus para a sua vida. Peça. Peça ajuda para a única pessoa que pode ser a solução para esse problema que você está enfrentando hoje. Jesus Cristo. Eu te digo isso por uma única razão, e porque eu acredito que em algum momento você já experimentou na sua vida uma decepção. Busque reconhecer a graça de Deus na sua vida, olhando ao seu redor, observando o quanto Ele tem sido misericordioso contigo, e reze nesse momento para que Ele te acompanhe em tudo o que você fizer de hoje em diante. Tem uma passagem no Evangelho, quando Jesus fala sobre uma mulher pecadora. Ele diz que o maior de todos os pecados é não amar. Essa mulher pecadora, quando se encontra com Jesus, e todos ficam assustados porque Jesus acolhe aquela mulher, e mais assustados ainda, e impressionados, ficam quando Jesus diz, Os muitos pecados que ela cometeu, estão perdoados porque ela mostrou muito amor. É isso daí. Amar não é você concordar com o outro, mas sim você respeitar o outro como ele é. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.